Um médico com suspeita de embriaguez foi flagrado atendendo pacientes no pronto-socorro no município de Monte Sião, no sul de Minas. Segundo o registro da Polícia Militar, a denúncia foi feita por um paciente de 32 anos que foi ao pronto-atendimento municipal para realizar uma consulta. Conforme relato do paciente, no momento em que ele estava sendo atendido, percebeu que o médico aparentava estar sob efeito de álcool, tendo quase atingindo o olho dele com um palito usado para afastar a língua e após causado ânsia ao verificar a garganta. Ainda conforme o paciente, assim que saiu do consultório, ele foi até a recepção para relatar o ocorrido. Acompanhe. Está totalmente bêbado. Como que pode um negócio desse vir aqui no pronto-socorro e ser atendido dessa forma? O que é isso? É um descaso com a gente. A coordenadora do pronto-atendimento, Luciana Maria de Almeida, informou que foi até o local, mas o médico não estava lá no momento em que ela chegou. Ela conversou com o paciente, esclarecendo que todas as medidas cabíveis seriam tomadas e disse que os médicos são contratados por uma empresa terceirizada, que também foi notificada. Bem, nota emitida ainda no domingo, a empresa CleanMed informou que substituiu o médico assim que soube do caso. A clínica informou também que serão tomadas medidas administrativas. O prefeito da cidade também esteve no pronto-atendimento e gravou um vídeo de esclarecimento à população. Ele chegou aqui, estava aqui a enfermeira Joyce e a piscina, ele chegou com máscara, eles não conseguiam perceber como que ele estava, o estado que ele estava. E ele chegou a atender aqui duas pessoas e as pessoas reclamaram, elas vieram verificar. E em seguida já paralisou o atendimento desse médico com as outras pessoas que necessitavam de suas consultas. O portal G1 Sul de Minas tentou contato com o médico na clínica particular que ele atende, mas foi informado de que ele não estava trabalhando e ainda não se sabe se haverá um pronunciamento por parte dele.